Capítulo 7 Burning down the house Queimando a casa Derrubando a casa Coisa assim Que isso, cara? E... Quem são seus novos amigos? Oi, todo mundo Cate, você vem! Yey! Vamos jogar catch! Hum? Antes de criança Ok, como vamos jogar? Você esqueceu de tudo? K está conseguindo tudo K está conseguindo tudo Hey! Fique bem! É fácil! Você tem que nos levar para as luzes de luzes, e depois pegá-las Eu... e você... Você fez isso! Você fez isso! Um mais! Vamos lá! Yey! Vamos lá! Vamos explorar! Vamos explorar! Nós estamos exploradores! Você fez isso! Você fez isso! Veja lá Que eles? Como pega essa bomba aqui? Vem lá! 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 E aí Eu quero ir lá pegar aquela pomba lá E aí 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 Lá em cima Ficou uma explorada aqui antes E aí E aí E aí Lugar da hora E aí 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 Blanks? Você conseguiu! Vem brincar conosco! Sammite, Vex! Viviane, você é tão bonita! Você sabia disso? Viviane! Eu não tinha ideia, Adeline! Você é tão bonita! Quando eles te conheceram! Eu vou lá! Tem que pular daqui? Eu amo as marketplaces! Esses hand-made treasures! Oh! Olha esses pequenos bebidas! São eles hand-made? Talvez nós devemos comprar eles! Não! Mas não é aqui agora! Nossa, eu tenho que ficar nem voltando! Pera... pra cá? Eu vou lá em cima! Eu vou lá em cima! Oh... Realmente? Nós devemos comprar os bebês? O que... O que deveria dizer? Bem... Se você gostar desses bebês... Então eles podem adicionar alguns bebês... Poderiam... Eu estava brincando! Ah... Um... Tome e joga conosco! Tome e joga conosco! Tome e joga conosco! Tome e joga conosco! Tome e joga! Tome e joga conosco! 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 Mudamos... Tome e joga conosco! Vem, Adam, não é tão cedo para falar sobre bebês? Tudo que eu digo é que você é o tipo de pessoa que eu poderia imaginar ter filhos com eles. É muito engraçado! É muito engraçado! Isso é muito engraçado! Podia ser perto um do outro, né? É muito engraçado por um tempo. É muito engraçado. É muito engraçado. É muito engraçado. É muito engraçado. É muito engraçado por um tempo. É muito engraçado por um tempo. É muito engraçado por um tempo. Vamos lá! Estamos em um tempo... Espera! Não vá! Não vá! Não vá! É meio que... lindo que você está pensando sobre isso. Vamos... ...á um pouco mais rápido. Ok? ...á um pouco mais rápido. Vamos jogar T. Caça-me! Claro! É muito engraçado por um tempo. É muito engraçado por um tempo. É muito engraçado por um dia. Como é um beijo de make-up? Na sua chica, claro. ...á um pouco mais rápido. Ok, Sr. Charm... ...á um pouco mais rápido. Ok, Sr. Charm... Ok, Sr. Charm... Glória? Oh não... ...a coisa errada. A última ali. Tudo escuro de novo. Viu dos dois lados, será? Não vá! Pai, Sr. Charm... Onde está minha linda, Espanyoludende, velho? Pai! Aqui! Pai! Pai! Não vou acreditar que você está 3 anos. Você está tão長! Ela é quatro. É quatro. Claro. Seogra-me. O quê? O quê? Eu estou desculpado por um pouco mais tarde. Pai? I haven't heard from you in two days Two days you've been gone I thought you were dead Didn't you think about us, about how we would feel? The work trip was hellish It was awful I'm alive, I'm alive Come on, let's go to the cafe I'm starving Adam, what the... Don't fight with me in front of Kay But I... Kay, who wants a big chocolate ice cream? Me, Papa, me I love you Haha, you're too good I don't remember that and I don't want to hear it This is too much Poor Mama Who are you now? I'm also friendly Mama, it's crying again Please love you again, Mama Mama Não Não Purificando Mama e Papa estão lutando de novo Okay, we lost you Olha o que causa numa criança, né? A briga dos pais Okay, we lost you Come on Papa wanted to play with us Where is he? Okay, we lost you Okay, we lost you Where is Papa? Where is he? Where is he, rapaz? I can't take this anymore But... I... I... I have to keep going Hurry up! Hurry up! Nossa, o pai dela era muito cuzão, velho Tava nem aí pra nada, velho Jogava pro serviço, pras viagens Isso é engraçado Isso é engraçado Isso é engraçado Ah, é o bicho do começo Então você fez isso tão longe Felicidades Você está feliz agora? Sim Sim Apenas saia do meu caminho Eu estou fazendo o seu favor Apenas deixe Eu não posso Se eu parar agora Nada vai ficar melhor Mas isso pode ficar pior Eu vou tentar Eu vou tentar Tá falando que as coisas vão piorar Boa Fica top Que isso? Quero pegar Garrafinha aqui Ó Várias Inclusive As memórias da mãe dela Parece que não fica Coisa lá em cima Parece Uma pomba também Tem que saber Tem que saber como livra ela O que está acontecendo com isso? A gente brinca as crianças, ó Essa é diferente Muito bem Muito bem Você é uma pessoa ruim? Uma pessoa ruim Uma irmã ruim Você tratou a sony como burra Eu fui... Sim... Mas eu me mudei Eu nunca vou deixar ele de novo Ou qualquer outro Oh... Então você acha que você pode Descubrir em todos os livros de novo? Não... Eu... Eu só preciso ouvir Eu posso ajudar eles Oh, pobre K... Você está fazendo isso pior Sem nem se perceber Ao menos eu estou tentando Hã... Da hora A gente falou que você é super egoísta Super não sei o que Tipo... Desista agora Ela... Não... Agora eu reconheço Que eu fui isso e tal E eu quero mudar Alguma coisa assim... Ah... 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 Tá mentira... Ah... 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 Música Não vê? Você é a razão por que seus pais não estão felizes! Deixem-os sozinhos! O que? Não! Estão juntos por causa de mim! E por causa de Sunny! Em um casal desesperado! Ah... Ha-ha-ha-ha-ha! Bem, a verdade sozinha! Não, eles também estavam felizes! Eu também! Eles... Eles só precisam ouvir... E nos ajudar. Ok! Você não tem o direito de dizer seus pais o que você faz! As crianças não deveriam interferir com seus pais pais! Eu não me importo. Eu vou ajudar eles. Eles só precisam ouvir. Se funciona para Sunny, vai funcionar também. Eu também! Eu posso fazer isso! Então... Você fez isso mais longe do que nunca antes! Mas você pode... Passe-se... Por que você ainda é um monstro? Eu posso fixá-lo. Você ainda é um monstro! O que que tá faltando ainda? O que que tá faltando ainda? Não, eu não sei se não. Sei lá, peguei! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha... O que é isso? Não dá pra voltar não Encheu d'água Capítulo 8 Fine and Mellow Caralho Aplante Caralho Caralho